E a gente fala agora sobre o avanço da vacinação aqui em Aracaju. 91% dos aracajuanos com mais de 12 anos já tomaram a primeira dose. E 77% concluíram o esquema vacinal. Um cenário que reflete nos números de casos, internamentos e mortes. Depois de três dias de pausa na vacinação contra a Covid-19, devido ao fim de semana e feriado, Aracaju retoma os trabalhos. Seu Ari não perdeu tempo. Chegou a data de tomar a dose de reforço da vacina, fez questão de ser um dos primeiros do drive. Todos nós temos que ter essa consciência de buscar o melhor e tentar erradicar o mais rápido possível essa pandemia. Terceira dose, logo que eu vi e que estava na programação, corri para poder cumprir a minha obrigação. De acordo com a secretária de saúde de Aracaju, Vanesca Barbosa, a partir desta terça-feira tem novo cronograma de vacinação, com antecipação da segunda dose da Pfizer e da dose de reforço para idosos e profissionais de saúde. Vamos fazer o avanço da vacinação para as pessoas acima de 60 anos e profissionais de saúde que tomaram a segunda dose até o dia 6 de julho, então já estão habilitados a tomarem a dose de reforço. E também vamos avançar, vamos adiantar a segunda dose daquelas pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer, que estão com a programação de tomarem a sua segunda dose até o dia 31 de dezembro. Então, quem tiver lá no seu cartão com a data para tomar a segunda dose da Pfizer até 31 de dezembro, já pode também se adiantar e tomar sua vacina por esses dias. A partir de hoje já está liberado para que essas pessoas possam comparecer. Os adolescentes já começaram a tomar a segunda dose da vacina. Matias, de 13 anos, veio com os pais. A alegria tomou conta da família. Agora todos estão imunizados. Eu sei que eu estou imunizado já. Ah, muito feliz, muito feliz mesmo. Graças a Deus que chegou o momento. Com o avanço da vacinação e a redução de novos casos da doença, as unidades de saúde da capital que estavam funcionando como sentinela voltam a funcionar normalmente. A secretária, Vanesca Barbosa, atualizou ainda o quadro de vacinação e de casos na capital. Caracaju vem se destacando bem na vacinação. A gente vem avançando de forma contínua. Toda semana a gente anuncia um avanço. A gente já está aí com cerca de 91% da população acima de 12 anos já vacinada com a primeira dose e 77% da população acima de 12 anos já vacinada com as duas doses, o que é muito bom. E por isso a gente já tem esses números menores. Então estamos a dois dias sem nenhum caso novo. Estamos a oito dias sem óbitos. Estamos apenas atualmente com dez pessoas internadas. Dez aracajuanos internados. Estamos a oito dias sem óbitos. 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 Obrigado.